Música Bindo, guinda, timba, binda Que te anda, timba, timba Bindo, binda Música Música Se topo meio barato, tu sabes não é meu Ah E eu boto na sua camisa também não é meu Ah Música Música Alô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.